Olá, caso vocês tenham visto o primeiro vídeo que eu disponibilizei, eu informei lá que a gente começaria com as aulas do professor Marco Rufino, mas eu decidi fazer um brevíssimo vídeo, assim, bem introdutório, com algumas informações adicionais para situar um pouco a natureza do problema, da definição do conhecimento, de um ponto de vista da estrutura lógica do problema, quais são os desafios para alguém que queira definir conhecimento, qual é a estrutura dessa análise tripartite, da qual vocês vão ouvir o professor Rufino falando também, uma análise em três partes, e quais são as objeções que foram levantadas a essa teoria, uma das principais que foram os contra-exemplos do Edmond Gettier. Então, esse vídeo é realmente assim para quem não tem conhecimento nenhum acerca do tema, pode ser introdutório demais para alguns de vocês, mas eu espero que ajude a situar um pouco a natureza do problema. Então, o primeiro ponto importante que eu acho que está pressuposto um pouco já na análise do professor Rufino, é que em português nós temos os verbos conhecer e saber, em várias outras línguas, como no inglês, por exemplo, o mesmo verbo é usado nesses diferentes sentidos, o verbo to know, e tem pelo menos três diferentes usos que podem ser feitos desse conceito, independente dos termos serem diferentes ou serem os mesmos. Isso vale para, mesmo para o caso do inglês, com a mesma palavra, com diferentes usos. Então, nós dizemos, por exemplo, que alguém, sujeito S, sabe andar de bicicleta. Quando dizemos isso, nós estamos atribuindo a esse sujeito uma espécie de aptidão, capacidade, uma habilidade, saber fazer algo. Isso é muito diferente do que a gente pode chamar de conhecimento por contato. Então, como exemplo aqui, S, um sujeito conhece a orla do Guaíba. Isso quer dizer que ele já esteve em contato perceptual, pelo menos uma vez, diretamente com a orla. E isso, a diferença, vocês podem pensar em termos de uma habilidade envolve aprendizado, exercício contínuo, aprimoramento. O conhecimento por contato funciona de uma outra forma, depende desse acesso perceptual direto. E a gente tem, por fim, o conhecimento proposicional. Esse que vai ser o enfoque do nosso curso aqui, pelo menos inicialmente. E é o enfoque principal da investigação filosófica, pelo menos na tradição do início do século XX. Nos últimos anos, a gente tem também bastante pesquisa sendo feita a respeito desses outros tipos de conhecimento. Mas, por muito tempo, foi o principal tópico. Acho que, em termos de introdução do problema, esse é o aspecto que a gente deve salientar mais. Então, aí a gente tem algo como, o sujeito sabe que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, sabe que P, que uma certa proposição é verdadeira. Então, isso envolve um conhecimento de uma proposição, um conhecimento de um fato, talvez, um fato sobre Porto Alegre. Então, são diferentes usos do conceito de conhecimento. E, como eu disse, o foco principal no debate é o conhecimento proposicional. Há questões sobre as relações entre esses tipos de conhecimento. Se eu posso reduzir os diferentes conhecimentos a um deles. Então, tem propostas intelectualistas, por exemplo, que vão, inclusive, bem recentes, contemporâneas, que vão sugerir que podemos reduzir os demais tipos de conhecimento a um conhecimento proporcional. Isso depende de uma definição bem complexa do que é o conhecimento proporcional, do que é uma proporção, etc. E tem, no sentido inverso, propostas de reduzir todos os tipos de conhecimento a conhecimento por habilidade. Então, que mesmo um conhecimento proporcional é um tipo de habilidade que nós desenvolvemos com o tempo. Então, essas são questões que, por enquanto, nós não vamos tratar. Mas o nosso enfoque vai ser, então, no conhecimento proporcional. E a investigação, que vai nos interessar agora no início, é determinar quais são as condições para que um sujeito saiba que pê. E isso, em outras palavras, é buscar uma definição do conhecimento proposicional. Então, essa é a principal questão inicialmente aqui. Então, eu vou dar um passo atrás e falar um pouco sobre quais são os requisitos para uma boa definição em geral. Isso, para quem já tiver feito, pelo menos, os cursos de lógica, deve ser bastante óbvio, mas, de todo modo, eu achei que eu não seria demais refrescar a memória de você. Então, eu começo com um exemplo. Como é que eu posso definir solteiro? O que é ser solteiro? Qual é uma boa definição de solteiro? Então, a gente usa essa formulação, ser solteiro, para qualquer S, S é solteiro, C e somente C, e aí eu vou ter certas condições. Então, aqui é uma proposta, uma mera ilustração, não tomem isso como uma tentativa séria de definição, mas para a gente pensar um pouquinho em como funcionaria, qual é o processo. Tem que pensar em algumas condições. Então, primeiro, S tem que ser um adulto, pelo menos dadas as certas restrições jurídicas na maior parte das nossas culturas. Eu estou aqui restringindo, claro, uma certa concepção do que é casar ou ser solteiro. S tem que ser um ser humano. Nós, em princípio, não dizemos de outros animais que são solteiros ou casados. Ou talvez, se dissermos, vai ter um sentido metafórico, um sentido secundário. E S não é casado. Isso é para excluir do conjunto de adultos humanos as categorias que não se incluem nessa definição. Então, o exemplo é banal, mas o que me interessa salientar aqui é que, quando eu digo que S é solteiro, C é somente C, as condições 1, 2 e 3 estão satisfeitas, eu estou fazendo duas alegações distintas. Eu, por um lado, estou dizendo que, se S satisfaz essas condições, as três, conjuntamente, então ele é solteiro. Nos termos que a gente já deve estar acostumado a usar, que vocês também estão acostumados, isso é diferente de dizer que, se S é solteiro, ele tem que satisfazer cada uma dessas condições. Então, no primeiro caso, a alegação que eu estou fazendo é que as três condições conjuntas, 1, 2 e 3, são suficientes para que alguém seja solteiro. Eu não preciso de mais condições. E a segunda afirmação que eu estou fazendo é que cada uma delas é uma condição necessária para S ser solteiro. Se faltar qualquer uma delas, então eu não tenho certeza, garantia, de que essa é solteira. Então, apliquem isso a um outro caso banal. Estar escrito em teoria do conhecimento é uma condição necessária, mas não suficiente para passar em teoria do conhecimento. Por outro lado, tirar A, no curso, é uma condição suficiente, mas não necessária. Então, eu posso ter condições que são necessárias, mas não suficientes, e suficientes, mas não necessárias. Uma boa definição, do ponto de vista, pelo menos, da estrutura lógica aqui, tem que ter condições que são conjuntamente suficientes, e cada uma delas necessária. Então, por exemplo, uma proposta aqui de definição de passar em teoria do conhecimento seria algo como estar escrito e tirar uma nota maior que D. Isso é uma condição necessária e suficiente para passar em teoria do conhecimento. Então, a moral da história é que eu posso ter más definições, posso ter dois tipos de más definições. Ou elas são restritivas demais, quando elas têm muitas condições. Então, se eu colocar muito mais condições para que um certo X, para que algo seja X, para que algo seja F, vamos colocar assim como predicado, vai ser mais difícil que todas essas condições sejam satisfeitas. E se eu tiver uma definição abrangente demais, que tem condições D menos, entre aspas, eu também não vou ter uma boa definição, porque coisas que não se enquadram no conjunto que eu gostaria de restringir, acabam sendo contempladas pela definição. Então, uma boa definição tem que balancear esses dois requisitos. Então, não deve ser restritiva demais, nem abrangente demais. E isso, em termos lógicos, significa isso que queremos dizer quando dizemos que uma boa definição deve oferecer condições necessárias e suficientes. Então, o problema central da teoria do conhecimento, aqui tomada como essa área da filosofia, é definir o que é conhecimento proposicional, ou seja, oferecer condições necessárias e suficientes para que um sujeito S saiba que P, ou que eu não me externo. Então, aqui que entra a famosa definição tripartite, também, vocês vão encontrar a ideia de definição clássica, concepção clássica de conhecimento, ou até a teoria CVJ, porque se trata a condição, as três condições são crença, verdade e justificação. Então, essa definição está, pelo menos, implícita desde Platão no TET, talvez vocês tenham estudado TET, tem alguma disciplina, o diálogo, aos poucos, vai colocando certas condições, dando contra-exemplos, e a gente não chega no final exatamente a uma definição, mas você chega muito próximo de estabelecer algo como essas três condições mínimas, para que um sujeito tenha conhecimento. Então, primeira condição, que é se acredite em P, essa é uma condição subjetiva, ter uma crença é ter um certo tipo de estado mental. O professor Rufino, nas aulas dele e os textos que eu sugeri para vocês, vão entrar mais nos detalhes, as dificuldades envolvidas em definir o que é uma crença, há diferentes teorias sobre o que é crença, e essa é uma questão até de filosofia da mente, que nós não vamos tocar aqui, nós vamos, claro, temos que, em alguma medida, ter uma definição de trabalho, pelo menos, mas não vamos entrar em muito detalhe. Essa é, de fato, uma questão bastante complexa em si mesma, definir cada um desses elementos, o que é crença, o que é verdade, a segunda condição, que é uma condição objetiva, uma condição que independe do que o sujeito subjetivamente acredita ou não, depende de como o mundo é, também há uma enorme dificuldade, como vocês devem saber, em definir o que exatamente é a verdade, tem diferentes teorias da verdade, o professor Rufino vai tocar, pelo menos, em algumas delas, e os textos sugeridos apresentam elas também, e, por fim, S tem que estar justificado em crer que P, porque se S simplesmente acredita em P, e P é verdadeira, mas S não tem nenhuma evidência para isso, então pode ser um mero acidente que S está acreditando em P, e P é verdadeira, isso não é um conhecimento propriamente. Eu posso acreditar que a água é constituída de H2O, pode ser verdade que a água é constituída de H2O, mas se eu nunca estudei química, eu sequer entendo corretamente a teoria química, nós estaríamos tentados, me parece, a dizer que o sujeito, que eu, no caso aqui, não sei, não conheço a proposição, a água é constituída de H2O. Estou simplesmente, é um chute, eu estou usando uma expressão que pessoas que conhecem a teoria química usam, mas eu, subjetivamente, do ponto de vista da minha justificação, não estou racionalmente, não tenho um suporte racional para essa crença. Então, isso tudo, o professor Rufino vai apresentar com muito mais detalhe cada uma dessas condições. O meu interesse aqui não é entrar nos detalhes, mas apresentar, como eu disse, a estrutura lógica do problema. Como é que a gente prova esse tipo de alegação? Essa, então, é a definição tripartígica. Mas como é que eu provo isso? Como é que eu provo que cada uma dessas condições é necessária e que elas conjuntamente são suficientes para definir conhecimento proposicional. Começar com a necessidade. Como é que se prova a necessidade de algo? Talvez vocês já tenham tido essa tarefa de tentar dar uma prova de que algo é necessário. Uma espécie de receita de bolo aqui é primeiro a gente especifica uma proposição P qualquer, que vai ser o nosso exemplo, e aí nós negamos cada uma das condições condições 1, 2 e 3 e mostramos em cada caso que se eu nego uma dessas condições, então S não sabe que P. É assim que eu provo a necessidade contrafactualmente. Eu nego a condição e mostro que sem ela eu não tenho conhecimento, portanto ela é uma condição necessária. Uma prova indireta. Então eu vou dar exemplos rápidos aqui de cada um desses pontos, começando com a necessidade da crença. esse é o primeiro elemento da definição. Então vamos tomar como a nossa proposição P. Estamos em uma aula de teoria do conhecimento. Aqui o exemplo funciona melhor se a gente pensar numa aula tradicional em que eu estaria na sala de aula e vocês estariam me ouvindo ao vivo. Vocês vão ver por que já. Então, passo da prova, eu tento negar a condição da crença e mostrar que se eu nego essa condição, um sujeito S não sabe que P. Como é que eu posso fazer isso? É um exercício de imaginação. Suponha que um colega, aqui vocês imaginem a sala de aula, está dormindo profundamente desde que chegou e sonhando que está na bósnia. O que acontece? Bom, se ele está sonhando que está na bósnia, do ponto de vista subjetivo das crenças que ele tem, ele acredita que está na bósnia. Se ele acredita que está na bósnia, então ele não acredita que está em uma aula de filosofia, naquele momento enquanto ele sonha. Ele pode acordar depois e perceber que a crença dele era falsa. Mas enquanto ele está sonhando e acreditando nisso, essa crença é incompatível com a crença de que ele está numa sala de aula. É isso que nos leva a ficar um pouco desorientados quando acordamos de um sonho, certo? Então, se ele acreditar na bós, ele não acredita que... Ora, pergunta para vocês. Eu não vou exatamente responder essas perguntas, mas vou colocar como um desafio para vocês pensarem. S sabe que está numa aula de teoria do conhecimento numa situação como essa? Diríamos que S sabe enquanto ele está dormindo e sonhando que está na bós. Então, esse é o primeiro passo de uma prova. Vamos para o segundo passo, a necessidade da verdade. Então, para que saiba que P é necessário que P seja verdadeira. Ora, suponha... Aqui é um caso, é um pouco mais artificial, mas a gente pode colocar mais condições e ele fica um pouco mais plausível. Suponha que eu não sou Jonas Dastec, eu não sou um professor de filosofia, mas um ator que se fez passar por mim. Agora, já que eu estou dando essa aula à distância, eu nem preciso de maquiagem nem nada, só uma manipulação digital qualquer. E tem um script, e essa pessoa está lendo esse script. E se vocês quiserem, coloquem mais condições aí. Isso é uma... uma farsa elaborada. Imaginem o caso de, sei lá, um trote para vocês no início do curso. Enfim, imaginem uma história um pouco mais complicada por trás dessa minha suposição. Ela vai se tornar um pouco mais plausível. E aí, o ponto é, se eu tenho uma história suficientemente elaborada que mostre que eu, essa pessoa que vocês estão ouvindo agora, não sou Jonas Dastec, eu não sou um professor de filosofia, e eu não estou, portanto, dando uma aula de filosofia, mas apenas repetindo, fazendo certos sons aqui, papagaiando algumas coisas que eu não sei exatamente do que se trata, então, vocês não estariam tendo uma aula. Essa é uma condição objetiva para que vocês estejam tendo uma aula de filosofia, de teoria do conhecimento, que vocês tenham um professor, alguém que entende do assunto e que esteja num ambiente institucional, com uma série de condições, passou por um concurso, etc. Essas são condições para que se tenha uma aula de teoria do conhecimento na URSS, no Departamento de Filosofia da URSS. Então, se essa condição não é obtida, pergunta de novo. e vocês, antes de saberem que eu era um ator, ou uma, seja lá o que for aqui, uma ilusão virtual, digital, vocês saberiam que estão em uma aula de teoria do conhecimento, ou não? E, por fim, justificação, de novo, exemplo um pouco artificial, mas, vai na direção que a gente precisa aqui, para que a saiba que é necessário que esteja justificado, em crer o peso, põe aqui S, um colega, não necessariamente o mesmo que estava dormindo, mas pode ser, consumiu algum psicotrópico, e veja Platão dando uma aula sobre conhecimento a seus alunos na Grécia. Ele leu o TT, está lembrando um pouco daquela discussão, e, portanto, ele, subjetivamente, a crença dele é que ele está tendo uma aula de teoria do conhecimento. Objetivamente, ele está ali, tendo uma aula também, ele está no contexto em que uma aula está sendo dada. Mas, a crença que ele tem de que está em uma aula de filosofia, não está racionalmente justificada pelo fato de que ele está em uma aula, mas sim, meramente, de forma subjetiva por causa desse psicotrópico que o faz ter uma alucinação. Então, eu não tenho a relação de justificação entre a crença e o fato que a proposição P descreve, e, nesse caso, de novo, a pergunta é se o sujeito que acredita que está em uma aula de filosofia e que, de fato, está em uma aula de filosofia, é verdade que ele está em uma aula de filosofia, se ele tem uma justificativa para a sua crença subjetiva de que está em uma aula de filosofia. Então, esse é o tipo de complicação que a gente tem que pensar com mais detalhes. Estou aqui só sugerindo para vocês um pouco os passos para entender por que cada uma dessas condições parece necessária para que alguém obtenha conhecimento. De forma bastante resumida. Então, isso pode ser representado na forma desse diagrama. A gente tem um conjunto de todas as crenças que um sujeito tem. Aqui estão as minhas estados subjetivos. Algumas delas eu aprendi na escola, eu li, outras eu simplesmente alguém me disse, nunca parei para pensar, etc. Tem o conjunto das verdades, muitas das quais eu pessoalmente não conheço e talvez nenhum de nós, seres humanos, conheça ainda. e na intersecção entre essas duas, nós temos ainda crenças verdadeiras não justificadas, seria essa parte aqui meio cinza, que portanto ainda não são conhecimento, são crenças que correspondem com a realidade, mas que eu não tenho evidências, não tenho suporte racional, e o conjunto de crenças verdadeiras que são conhecimento implica, exige também a justificação. Traça, em termos muito gerais, essa é a estrutura lógica do problema, da definição do conhecimento e a estrutura da hipótese, da teoria tripartite de que conhecimento consiste em crenças verdadeiras justificadas. Até aqui eu falei só sobre a necessidade de cada uma das condições. A próxima pergunta, obviamente, é como é que se prova a suficiência dessas condições? como é que eu provo que se S satisfaz 1, 2 e 3, para saber, ele tem uma crença, essa crença é verdadeira, ele tem uma boa justificação para crer, que P, como é que eu provo que essas são condições suficientes? Essa é uma questão mais complicada, provar a suficiência de condições é sempre mais complicado, e um, de novo, uma estratégia indireta é tentar buscar contra-exemplos. Se eu não conseguir achar contra-exemplos, eu não tenho uma prova cabal de que as condições são suficientes, mas eu tenho pelo menos boas evidências para acreditar nessa teoria. Mas, de todo modo, eu tento falsificar a teoria. Isso é o que nós, normalmente, pelo menos nas ciências, tentamos fazer. Eu tenho uma hipótese e eu vou tentar falsificar essa teoria, se eu não consigo falsificar, ela acaba adquirindo o estatuto de uma verdade científica, pelo menos provisoriamente, sempre pode ser que eu tenha um novo experimento, uma nova descoberta que vai colocar em questão e aí eu tenho que melhorar a minha teoria. algo parecido a gente pode pensar acontece com a teoria filosófica sobre a natureza do conhecimento. Eu lanço hipóteses e procuro falsificar, se eu não consigo eu tenho boas evidências para acreditar que essa teoria funciona. Então, é aqui que eu só vou introduzir, bom, o que é um contra-exemplo? É um exemplo que contradiz uma teoria geral ou mostra que uma generização é falsa e o importante aqui é que um bom contra-exemplo aceita as premissas da teoria e mostra que a conclusão não segue. Não se trata de um contra-exemplo no sentido aqui mais relevante para a gente, um caso que não aceita as premissas da teoria. Aí o que eu tenho é uma proposta de uma nova teoria por alguma outra razão. Mas um contra-exemplo que vai mostrar que as condições não são suficientes, no caso aqui que nos interessa do conhecimento, aceita que essas são condições para o conhecimento, mas tenta mostrar que mesmo que elas sejam satisfeitas não se segue que o sujeito que acredita em P, no caso que P é verdadeira e que ele está justificado em crer que P conhece P. Então isso é o que foi a grande contribuição do Edmund Gettier. Aqui no Brasil eu vi que o professor Rufino também chama ele de Gettier e eu ouço bastante essa forma de se referir a ele. Eu acho que isso vem provavelmente do francês, de como o sobrenome soaria em francês. Mas eu já ouvi muito nos Estados Unidos as pessoas falando Gettier. Então eu vou ter dificuldade aqui em não dizer Gettier, mas eu não tenho certeza qual das formulações é correta. Mas, então, esse filósofo em 1963 publicou um artigo de umas duas ou três páginas que nós vamos ler na sequência que simplesmente apresentou dois contra-exemplos a essa teoria e que desde então isso gerou uma revolução filosófica, uma revolução no âmbito da teoria do conhecimento e até hoje tem tentativas de tentar responder de uma forma ou de outra. De novo, avaliar exatamente quais são as consequências desses contra-exemplos, se eles são bons, o que exatamente eles mostram. É uma tarefa complicada, nós não vamos entrar nos detalhes, mas eu só queria dar a estrutura para vocês para depois, quando vocês ouvirem as aulas finais do curso Professor Marco, a gente voltar a esse tema e até para preparar vocês para lerem um pouco o artigo do Getter, o que que exatamente ele está tentando mostrar. Então, basicamente, o que que a teoria CVJ, a teoria tripartite, clássica, definição clássica, o conhecimento diz, todos os casos de crença verdadeira justificada são casos de conhecimento. O que o Getter mostra, ele apresenta exemplos em que um indivíduo pode ter uma crença verdadeira justificada, mas não diríamos dele que ele tem conhecimento. Esse é um exercício de novo imaginativo. Eu não vou entrar nos exemplos ainda, isso vai ser a tarefa para a nossa segunda semana, mas o ponto é, se os exemplos funcionam, então, o que se segue é que as três condições indicadas pela teoria CVJ não são suficientes. Você pode querer dizer que eu preciso de mais condições ou talvez que eu precise qualificar melhor alguma dessas condições. Enfim, tem várias possibilidades de reagir a esses contra-exemplos ou uma outra possibilidade é simplesmente abandonar a tentativa de definir conhecimento. Então, eu vou, por enquanto, parando por aqui. Isso, como eu disse, foi só para introduzir o problema e para vocês poderem entender um pouco melhor a motivação da teoria clássica e a estrutura lógica do desafio. Então, é isso. Sugiro, então, que vocês agora assistam as aulas do professor Rufino e nós conversamos. Obrigado e até mais.